Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz o desafio da semana 12 que vai ser liberado aí daqui a pouquinho, que é para você visitar a paisagem panorâmica o Desfiladeiro Deslumbrante e também o Monte Key, que no caso são esses três locais que eu estou mostrando aí no mapa, tá? A paisagem panorâmica fica aqui em cima dessa montanha aqui, dessa pequena montanha perto aqui do Coliseu, olhem só, aqui no topo dela você vai encontrar um baú, uma bola de futebol então aqui é o primeiro local para você estar visitando, fica exatamente aqui nesse local do mapa em cima aqui como eu disse do Coliseu Colossal O Desfiladeiro Deslumbrante é a cachoeira que tem aqui no centro do mapa, a cachoeira bem grande que fica aqui perto mais ou menos do Lago da Preguiça, da Casa da Caçada, bem fácil de visitar então esse local e o Monte Key fica aqui nessa montanha de neve, acho que todo mundo sabe onde é que fica que tem essa bandeira laranja, ó, bem grande, aqui no topo da montanha ela fica exatamente aqui no canto direito do mapa embaixo, né, perto mais ou menos aqui da Toca do Gato mas então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e se você quer ajudar o canal, né, também me apoiando na loja, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja aí caso você quiser então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!